Construindo o reino com amor. Com esse tema, a Paróquia São Paulo Apóstolo comemora 15 anos de existência. Uma satisfação, é uma alegria enorme celebrar os 15 anos da criação da Paróquia de São Paulo Apóstolo, por conta que a paróquia, durante esses 15 anos, tem sido um foco evangelizador para toda a comunidade. Os fiéis participam da organização e cuidam dos últimos preparativos. Além dos 15 anos, a paróquia comemora também a construção do novo templo. A nova estrutura comportará 1.700 pessoas. Ficará pronta em um ano e meio. Tem também esse motivo forte para comemorar. Saiba tudo sobre a programação da semana. Para o sábado, dia 2, às 4 horas da tarde, está marcado o traslado das imagens de São Paulo e São Marcos, da Igreja de São Marcos para a Igreja São Luís Rede França. No domingo, às 7 horas da manhã, será a celebração da Santa Missa Solene, na Igreja São Luís Rede França. Segunda, terça e quarta-feira, às 7 da noite, serão as celebrações da Santa Missa, na Igreja de São Paulo Apóstolo. E a programação encerra na quinta-feira, às 9 horas da manhã, com a inauguração da Galeria dos Parocos, da Paróquia São Paulo Apóstolo. E aí